Gente, eu tive que vim expor. Tá sendo muito difícil, né? Eu desse relato. Porque eu não gostaria de me expor, né? Que o meu antigo namorado, que era o meu namorado, tentou me matar na madrugada da sexta-feira. Hoje, eu estou dessa forma, sem conseguir me movimentar. Me agrediu com a arma que ele portava. Tá sendo muito difícil, porque eu vivi mais de uma hora de tortura. Fui espancada com uma arma. Dá pra ver no meu braço. Fui mordida. Luxou minhas mãos. Todo o meu corpo. Os meus seios. Tudo. O meu rosto. O meu cabelo. Arrancou quase tudo. E assim... Eu mantive dentro do carro, que ele me pegou na minha casa, a força, me batendo com a arma. E... Isso eu mantive uma hora de tortura, de... De ameaça e de agressão com a arma. O meu cabelo. 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 O meu cabelo.